Vamos a nossa entrevista em estúdio e hoje com destaque para o concurso unificado, o Enem dos concursos. Os mais de 2 milhões de candidatos do concurso público nacional unificado já podem conferir o seu local de realização da prova. Somente no Piauí foram mais de 50 mil inscritos. No estado piauiense as provas serão aplicadas nas cidades de Bom Jesus, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos e Teresina. Sobre o assunto eu converso aqui agora com o professor de concurso Wendel Silva. Seja bem-vindo, bom dia para a gente falar desse assunto. Realmente o Enem dos concursos é um assunto que rende bastante. As pessoas tiveram aí uma nova oportunidade para se preparar e já está batendo a porta. Dia 18 de agosto está bem aí, reta final. O que fazer nessa reta final? Olá, bom dia três. Bom dia você aí de casa. Como você bem frisou, a prova já está marcada para o dia 18 e já está disponível o cartão de confirmação. Onde você pode acessar no site da própria banca, a banca SESGran Rio. Ou você pode botar www.gov.org.br e lá você vai fazer seu login com sua conta GOV e vai acessar aí seu cartão de confirmação na área do candidato. E muito importante também nessa reta final, o aluno que se preparou durante todo esse processo. Como a gente já tem aí praticamente duas semanas para a prova, é interessante que você faça aí um estudo por questões. Está certo? Já que você já viu ali toda a base comum dentro dos conteúdos que foram disponibilizados ali dentro de cada bloco, é importante que você veja aí, é claro, revisões, mas é claro, em cima de questões dentro daqueles pontos que são mais importantes ali dentro dessa prova, está certo? Então fica aí essa dica para poder você focar dentro dessa reta final de preparação, está certo? E o mais importante, você precisa, é claro, cronometrar o seu tempo de preparação para que você não perca muito tempo em certos tópicos, está certo? É uma prova grande, são dois turnos de prova, realmente é preciso estar preparado mental e fisicamente, não é isso? Lá na hora da prova, a principal dica é começar pelo mais difícil, fazer o que realmente? Muito bem, realmente é uma prova bem grande, bem longa, só que para isso é interessante você começar ali, é claro, pelas disciplinas que você tem aí o maior domínio e é que você mais gosta. É claro, já a parte de, como supor, a minha disciplina, que é a parte de matemática, ela já é uma disciplina onde a maior parte dos alunos já tem uma certa dificuldade, bem maior. Então, se você não tem muita afinidade com tal disciplina ou sente maior dificuldade, deixa ela para resolver por último e a minha dica é que você comece a resolver pelas disciplinas que você aí domina mais, ou seja, a que você tem um conhecimento bem mais amplo. O Enem dos Concursos vem fazer a diferença mesmo, né? É uma nova modalidade de concurso, por isso essa quantidade de escritos, de pessoas interessadas em conhecer essa prova e pessoas realmente disputando essas vagas. Isso é importante, né? Isso é essa nova modalidade chegando aí para os concurseiros. Tem gente que realmente vive disso, gosta dessas provas, realmente gosta do desafio e, claro, quer almejar o cargo público. Com certeza, bem falado a respeito disso, é muito importante, até porque toma como modelo o Enem, que é, como a gente também chama, o CPNU, de Enem dos Concursos, não é isso? Porque ele toma como modelo ali o Enem, ou seja, você tem órgãos aí do nosso governo federal que vão, o quê? Que vão ser disputados através de quê? Através desse exame classificatório. E isso é importante porque hoje uma garantia de estabilidade, você sabe que as coisas não estão fáceis. Então, quando você tem um processo seletivo como esse, é muito importante que você aproveite as oportunidades. E hoje a gente tem observado que tem crescido muito o número de pessoas aí que estão cada vez mais buscando mudar de vida através do concurso público. Maravilha! Realmente, a gente aproveita para falar, já que estamos falando de concurso, esse é apenas um dos, né? Isso desse segundo semestre tem mais aí pela frente. Com certeza, muito bem tocado. A gente tem muito concurso previsto, inclusive, para o nosso estado mesmo, tá bem? A gente tem aí o concurso que vai vir, o concurso da Polícia Civil, que é um concurso que é muito esperado por muitos candidatos, certo? Concurso das Guardas Municipais, outro concurso que é muito almejado. Temos aí também concurso dos Correios, que está vindo aí também, tá certo? E concurso também da Caixa, está tendo muito concurso, oportunidades não vão faltar, tá certo? Para que você consiga, é claro, conseguir aí o tão sonhado cargo público, tá certo? Maravilha! A gente agradece demais a sua presença aqui dentro do nosso estúdio. Realmente é uma felicidade muito grande poder falar do Enem dos concursos e trazer essas dicas nessa reta final. O senhor é sempre bem-vindo a retornar. Obrigado, tá bem? Você aí de casa agradeça a tua audiência, tá certo? E mais uma vez, reforçando, foque nessa reta final, principalmente na parte de CPNU, dentro de revisão por questões, dentro daqueles tópicos ali do teu edital, dentro dessa reta final da tua preparação, tá bem? Maravilha! Muito obrigada pelas informações.